Ah, acho que, acho que vai voltar agora. Acho que ainda faltam dois segundos, quer ver a volta? Agora, agora voltando, estamos de volta. Tá vendo? Aqui com 15 minutos falando sobre... Sempre no tempo. Os brinquedos e os dias das crianças, né? Sempre no tempo. A gente aqui não é baterista do Sublime, a gente é always on time. Aí aqui, ah, boa. Agora, tem aquela coisa que criança faz muito com brinquedo, assim. Puxa de um lado aí, cara. Vai lá, puxa daqui. É meu! É meu, não te empresto! É meu, não te dou! É meu, rapaz! Eu quero arar a terra com isso aqui. Porque, é verdade, imagina se tivesse uma criança muito madura, tipo... Você quer levar? Pode levar, não tem problema. Ah, Pedrinho! Leva o autorama também, é muito legal. Você aperta e ele anda. Se você gostar muito, não precisa devolver, cara. Porque o que importa é a gente estar vivo. A gente só tem cinco anos, sacou, cara? A gente tem uns sessenta anos por aí. Vai lá, cara. Esses brinquedos, eu não tenho muito apego a eles, não. A criança de novela, a criança de novela é assim, madura. É, que medo! Os moleques não têm infância, meu Deus do céu! Temos aqui, por exemplo, pra doer, se os adultos continuassem fazendo musiquinha de Adoletalha, Petit, Petit, Pó, né? Imagina, com o bagulho na cueca e PVA irregular, eu vou dar cinquenta reais, ele vai me liberar. Se eu vou parar na Blitz, ele não vai me parar. Ele vai parar você, quem parou foi tu, tava sem o documento e tomou uma multa. E se as pessoas decidissem as coisas com esse método, né? Vamos lá! Então a plenária do PSDB, José Serra e Aécio Neves. Quem vai, quem vai ser o nosso presidente? José Serra ou Aécio vai fazer Brasil decente. Quem vai? Vai tu! É careca e cabeludo. O Aécio, quem vai embora? Foi tu! Ah, foi o Coércia! Tipo, foi o errado, né? Aí, quer dizer, pode, enfim, né? Vamos partir adiante, porque esse método não deu certo. E, para finalizar o programa de hoje, temos o e-mail do Matheus Silva de Souza, que é a PQ, sobrenomes brasileiríssimos. Gostaria que fizessem uma música sobre brinquedos vagabundos. Olha só, hein? Vamos nessa. Então vai lá! Brinquedos vagabundos! Brinquedos vagabundos! Brinquedos vagabundos! Producidos na China, se espalharam pelo mundo. Brinquedos vagabundos! Brinquedos vagabundos! Producidos em Tauã, se espalharam pelo mundo. Brinquedos imunos! Brinquedos imunos! Não! Não quero de manhã! Brinca de carrinho de Rolimã! Não quero quebrar a cabeça! Quero jogos eletrônicos, outra coisa! Esqueça! 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 Não faz a minha cabeça! Esqueça! Não faz a minha cabeça! Producidos por crianças do Taiwã, se espalharam pelo mundo. Brinquedos vagabundos! Producidos por escravos no Pará! E produziram pelo mundo! Brinquedos vagabundos! Brinquedos vagabundos! Não quero brincar! Brinquedos vagabundos agora eu vou quebrar! Vou quebrar! Brinquedos vagabundos vou quebrar! Brinquedos vagabundos! 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 Obrigado.